Pra começar, que o sim é muito mais que sim, né, que surf, yoga e música. Me despertou uma vontade de me divertir, vontade de dedicar um tempo maior da minha vida pras coisas que eu gosto de fazer. Foi simplesmente uma coisa que mudou a minha vida, eu não imaginava que fosse tão forte, que fosse tão bom. Então, o sentimento que fica depois de concluir o sim é de amor por cada um que a gente conviveu esse tempo. Eu acho que você aprende a lidar com a vida, de ver o mundo com outros olhos. Sou eternamente grata porque acho que foi o curso mais lindo que eu já fiz em toda a minha vida. Beijo pra todos. Somos todos um, somos tu e eu, do princípio ao fim. Prontos para amar, livres a sonhar, de ser não ou sim. Somos todos um, somos tu e eu, do princípio ao fim. Prontos para amar, livres a sonhar, de ser não ou sim. Prontos para amar, livres a sonhar, de ser não ou sim. Pernos para amar, livres a sonhar, de ser não ou sim. Somos todos um, somos tu e eu, do princípio ao fim. Perotas para amar, livres a sonhar, de ser não ou não. E aí, tchau.